O que é escapável? Tá, então vai treinando aí que eu vou comer pitei rodozinha. Tá, bora lá. Vai lá. Pronto, próximo dia, bora ver. Nossa, hoje é o dia, eu vou batalhar com todos os admins. E eles falaram que pode usar tudo. Vai começar 12 horas. 12 horas? Deixa eu ver que horas são. Tá, são quase 12 horas. Então, em 3, 2, 1 e pronto. É todos os admins do jogo de vez, muito fácil. Então, bora lá. Pronto. Rádio que vem do mundo, literalmente todo. Ah, eu esqueci de falar aqui uma regra, senão pode usar rapidinho, avisou. Ah, eu sei. Eu nem estou usando mesmo. Só estou usando aqui da observação. Ah, não, não, não. É muito fácil, matei todo mundo já. Ai, maminha. Easy, easy. Eles estavam com 100 mil de vida. Muito fácil. Easy, easy. Não, eles estavam com 200 mil de vida. E eu matei todo mundo. Só está faltando aqui o Ripindra aqui. Deixa eu matar ele. Pera, o Ripindra... Não, ele está usando. Meu Deus, ele está usando. Não, não, não. Ele... Ripindra tem que matar ele. Pera aí. Oh, vai dar dog. Vem dar dog. Depois você está com você, que não vou. Eu vou conseguir essa merda. Agora pra finalizar Seda, Leopold Matem-se Easy, 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 easy Easy, easy, easy Vou pegar a recuperação lá nos Estados Unidos Vou pegar a passagem Não, não, pera É só conversar aqui com os desenvolvedores E dá pra pegar, peraí Peguei Agora é só jogar mais 5 bilhões de anos depois Tô jogando aqui, já tem Eu já tô aqui Tô com o Retequio aqui Muito fácil de usar Você só tem que usar aqui Todos os golpes de admin do jogo E pronto É, blocos não tem mais graça Eu já falho, zo Tô com a melhor fruta Chamada Cleita Gostou de boa Zerou a blocos, literalmente Tô mais forte que todos os desenvolvedores do jogo E eu consigo Já pegou a Já pegou a Tico, Dark Gold E coisa E também Pegou a Sim, eu já tô com raça V4 masterizada E o nome da minha raça É Coca Lut Tá Eu tô falando de jeito É, velho A R4 é muito roubada Então Zeramos o jogo, né Agora é a sua vez Eu vou criar uma conta aqui pra você Viu? Cri, Cri Vem aqui, Miki Vem aqui, filho da puta Ah, eu vou lá Vamos lá Ah, então é assim Ah, então é assim Ah, eu peguei a Limpopid Ah, então é assim Ah, tchau Olha o macaco Ah, vou te pôr Eu tirei a minha primeira fruta Eu já tirei Nossa, que legal Não é tudo Nossa, eu já tô Não sei, não sei Que dia Isso é tão fantástico Caralho Eu já tô com a celulinha Pô, eu peguei Nenhum fácil Já tenho todos os endereços do jogo Caralho Eu já peguei Um milhão de balde E já peguei Todas as frutas Ah 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 Não perde o secretário Linha pra mim Até a vez de trades E também Um pouquinho de golo Não pergunto Quando eu fiz o jogo Caralho dos balonelos E o bom Do outro bairro Que é a raça mais roubada Não é o recorto Marcializada E aí Já conseguimos Não ainda conseguimos Ter os colegas Agora Eu só coloquei A raça mesmo Sim Porque eu Eu já consigo Não me garante Eu sei lá Que é o mais Tático que você E eu já fico Cuidado com o que eu tenho Não É impossível Eu tenho meus balde Aqui O máximo de balde Que dá pra pegar No jogo É o meu Olha aqui Peguei um a mais De balde Que eu quero ver Oxi Pegou não Tá viajando Peguei aqui Ah não peguei não Então olha só Depois que eu vou Matar essa pessoa Depois que eu vou Matar essa pessoa Matei Pronto Olha aqui Anda Ah Eu vou saber Estar exatamente Com o balde Que eu Porque É impossível Seu balde não consegue Mais evoluir Ah então tá bom Eu vou convidar Para o torneio E vai começar Ainda hoje Às 20 horas Vou esperar Vamos lá Então a recompensa É muito boa Então vamos lá E gol Eu tô no céu Pronto Eu vou sair No andar Aqui Pronto Estou lá Com o balde Da loja Pronto Agora atrás Ele pegou No backlight Agora Ele fica A telecar Uma loja Da telecar Ele fica A piló A minha goxa Pegue Já usa A goxa Pegue Já Puxa De novo Puxa De novo Já usa A nave Já joga Ele pra frente Já pega A portal Puxa Com a dimensão Ele já cai A dimensão Já usa Doze De novo Puxa De novo E aqui Para uma parte Rapidão E um De novo Puxa De novo E pronto Mas tem tudo Tô De novo Boa Agora A gente é Muito Pró Né E Então Tô Com o Rico Tá Com o Rico Dá pra Melhorar Nosso PC Agora Comer pizza Quer comer pizza Bé Bora 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 Comer Eu não quero comer pizza Não Comer abóbora Nham 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 Bora Subir Lá No No Deixa Que eu Vou pegar Dá Subir Lá Na Tais Scarla Que Dá Subir No monte Tais Scarla Vou subir No céu É No monte Tais Scarla Bora Tá Aqui É Pra cá Esses Cadizinho Você vai Andando que eu vou pulando Tá bom Esse monte é muito grande Você gostei Me Me obrigaste A meus detalhes Não Eu 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 Acabei Caindo Meu Cu Foi Você Chegar Lá Em Cura Vou Também Pouquinho Vou Acabar E Subir O O Morro Tais Scarla Se Cair Lá Abaixo Ela Foi Do Campo Esse Lugar Para Ir Lua É Chegamos Ai Eu Já Sonhei Com Lugar Que Não Maltranto Tais Carro De Ser Parra Obre Cando Negócio Lá Embaixo Obre Cando Negócio Lá Embaixo Vai Que Segue A Au Quem cai Primeiro Pede Não Quem cai Primeiro Eu Jei Mentira Quem cai Primeiro Não É Bão No Bloco De Frutas Nossa É Está Está No Nível Porque Você Está Com O Mesmo Nível Você Tem A Mesma Abilidade Mas Tem O Mesmo Dinheiro Mas Está Literalmente No Mesmo Nível Des De 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 T É só um disco, eu sou um idioma, que não me torna o local de escola. Estilo rural, estou para o local de escola. O Miguel já acabou o vidro. Não, bora acabar o vidro agora. Vem aqui, fica do meu lado. É a janelinha, não. Acabou o meu. Acabou o meu. Ah, estou vendo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se inscrevendo. Quando ativar o sininho, fazer todas as notificações. Seguir nas redes sociais, comprar nossos livros. E espero que vocês tenham gostado. Me ajudei a comprar meu celular novo. Porque meu celular está uma bosta. Eu vivo fora do carregador. E também em 2016. Minha idade de um carro. Então, por favor, me ajuda. É R$60,00. Então, tchau, galera. Até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, viu? Tchau. E se inscreve no canal. E se inscreva no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Se inscreva.